Muita gente recorre à internet para se aventurar no mundo da gastronomia. E olha quanta receita que tem! Muitas ainda reaproveitam partes dos alimentos que às vezes a gente coloca no lixo, sem saber que pode utilizar. Esse vídeo de um canal do YouTube ensina o passo a passo de uma receita de brigadeiro com casca de banana. Hum, que delícia, não é mesmo? Essa outra receitinha ensina como fazer doce de casca de melancia. E olha o resultado final, parece que ficou uma delícia. Você sabia que descascar a batata para fazer frita ou cozida é um enorme desperdício? Essa nutricionista vai ensinar como fazer em casa batata chips e com casca. O primeiro passo, Manuela, para a gente aproveitar a casca inteira da batata, para a gente não ter que descascar, cozinhar ou até colocar no microondas, a gente pode primeiro higienizar bem a casca, lavar bem na pia com água potável e depois a gente pega e separa os ingredientes. Para fazer a receita você vai precisar de batatas, sal a gosto, um recipiente com água, um descascador e uma toalha limpa para secar as lâminas das batatas já cortadas. Então a gente primeiro pega a batata e passa nessa lâmina aqui e como se fosse bem fininha, como se fosse lâminas de chips mesmo. Ó, elas vão ficar assim, bem fininhas, com a casca. Depois a gente coloca na água um pouquinho. Se for fazer a batata inteira, dá de colocar na água para não escurecer e também para soltar um pouquinho do amido. Como se fosse quando a gente cozinha, a água fica bem branca, igual o arroz. Só que a gente tem o costume às vezes de lavar o arroz ou lavar várias vezes para tirar aquela água branca, mas não tem necessidade. Então a gente deixa um pouquinho aqui descansando e depois tira as rodelinhas e coloca numa toalha de louça para elas enxugar e ficarem bem sequinhas. A gente pode dispor aqui no prato as rodelinhas. Se quiser untar, também pode untar um pouquinho de manteiga, ou óleo de coco, ou gordura de coco. Mas se a gente for colocar no micro-ondas, a cada três minutos, para dar uma olhadinha, o ponto dela, e quiser dar uma desgrudadinha do prato também, porque às vezes ela gruda no prato. Mas fica a critério de quem fazer. Enquanto as batatas estão no micro-ondas, Karina explica que o desperdício de alimentos aqui no país é exorbitante. Aqui no Brasil, a média do desperdício equivale de 30% a 40% em todo o país. O Brasil hoje desperdiça muito alimento, tanto na questão de produção, hospitais, restaurantes, quem produz ou quem faz produtos alimentícios, ou pessoas em casa que a gente às vezes compra demais, ah, está na promoção, vou comprar demais, ah, está barato. Agora é hora de eu e a Karina provarmos o resultado final dessa receita sustentável e fácil de ser feita. Bom, agora, vamos ver se ficou gostoso? Vamos ver, né? Então vamos lá. Então vamos provar. Hum, nossa, ficou bom mesmo, né? Olha, gente, ficou aprovada uma receita que não está desperdiçando, e que com certeza vai ficar aí bem bacana no paladar, né, Karina? E agregar bastante nutrientes, né? E aí E aí E aí E aí